E quem aí ama um pretinho nada básico na unha, meninas? Eu começo passando esse pretinho maravilhoso, tá? Venho com o pratina, que é esse cintilante, você pode usar o sonho, lua. Passo uma segunda mão do preto, tá? Por todas as unhas. E na segunda camada, eu venho fazendo a palitação. O palito que eu tô usando é da Isis Cutelaria, e eu faço assim bem devagarzinho. Venho agora com batida de coco, passando em cima. Eu vou passar só uma mão do batida de coco, tá? Pra ficar assim bem clarinho. Venho com esse esmalte glitter maravilhoso. Gente, olha esse glitter, ficou perfeito. Eu vou deixar todos os esmaltes na descrição do vídeo, tá bom? Venho com o extra brilho da Colorama. Passo por todas as unhas, tá? Inclusive esse da decoração. Faço uma inglesinha de preto e a outra de rosa. E esse é o resultado, meninas. Todas com extra brilho, gostaram?